Fala aí seus doidos, como que vocês estão? Tudo beleza? Vamos nessa, vamos reagir ao clipe, vocês junto comigo, da música Pitches do Justin Bieber Pra quem gosta de tocar violão, já tem videoaula dessa música aqui no canal já faz um tempo Não só dessa, mas de muitas outras, tá? Não vão me lembrar exatamente quais, porque são algumas Então se você curte essa fase nova do Justin Bieber, principalmente desse álbum novo Tem pelo menos umas 3, 4 videoaulas aqui no canal, beleza? Então vamos nessa, olhando já de prima assim, eu já consigo ver um teclado monstro Que provavelmente seja um Norde, mas eu posso estar enganado Vamos nessa então, Justin Bieber Pitches, live from iHeartRadio Tango 2021 Bom Bom, a gente já vê aqui que ele tá sozinhão, né? Então tipo, já é uma responsa fazer isso sozinho Então pra quem canta e toca, não sei se vocês assistem aqui o canal e vê essas reações Mas vocês sabem que é mais responsa cantar e tocar, né? Principalmente sozinho E conseguir ter uma boa performance, né? Você tem que pensar nos acordes, na melodia, na afinação da voz Que é uma coisa natural, né? A voz pensando como instrumento é o único instrumento natural Junto com a bateria A bateria por conta do cansaço e a voz por conta das cordas vocais Então tipo, é um instrumento que, tipo, você precisa afinar ele com o seu corpo, né? Então às vezes é um pouco mais complicado do que só apertar uma corda Como o caso do violão e tudo mais, né? Cenarião lindo, né, mano? Toca É o Nord É o Nord Opa, apareceu uma bateria ali agora É, ouviu uma bateria ali Ah, vai ter uma banda Uma banda Da hora Ah, que da hora Caraca Vamos pensar de novo na questão da voz, mais uma vez, né? Eu sou guitarrista, sou violinista Mas tipo, eu gosto de entender as outras coisas Então tipo, meio que pesquiso do meu jeito e vou pesquisando essas coisas O cara, o vocalista, normalmente é o mais que se lasca, velho É o que mais se ferra Porque, além dele ter que cantar muito bem numa apresentação ao vivo Igual essa Ele tem que fazer a performance, né? Então, por exemplo, você pode ver Sei lá As mulheres que cantam e dançam ao mesmo tempo Putz Tem que prestar atenção muito mais na afinação Cara, é um absurdo o quanto de concentração que tem que ter Pra fazer esses bagulhos acontecerem Então, assim Independente de gênero Tipo, a pessoa, ela vai ter que O vocalista, ela vai ter que Ter a performance dela no palco Que a gente chama de presença de palco, né? Então, ela tem que interagir, bababá, não sei o que tem E, além de tudo, prestar atenção na afinação Que é um negócio muito difícil Principalmente Se você vem, por exemplo, de vários e vários shows Como agora não tá tendo show, é mais tranquilo Mas quando você vê, por exemplo, uma performance de um artista Um vocalista que é muito criticado por conta dessa performance Meu, às vezes o cara tá três dias sem dormir Tá virado Fez, sei lá, cinco shows na semana Já tá cansado pra caramba Então, tudo isso A voz é um negócio bem chato Assim, né? Tem que cuidar A voz é um negócio É a forma que você me levanta Oh, e eu vou ficar com você Até o final Eu vou ficar com as peixas de Georgia Oh, yeah, shit Eu vou ficar com as peixas de California That, 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 shit Eu vou ficar com as peixas de North Da, that, 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 that andando, tipo, normalzinho mas tipo, cansa dependendo do que for fazer, cansa, né já azeda tudo dependendo, acabou top, então é mais ou menos essa ideia, né, tipo, apesar de ser uma apresentação um pouco mais tranquila a voz é um negócio que você precisa prestar muito bem atenção pra você conseguir manter a afinação dela em toda apresentação é uma das coisas mais difíceis que tem, show de bola, Justin Bieber cara, eu me lembro que o Justin Bieber quando ele começou a lançar as primeiras músicas dele eu lembro que a galera zoava pra caramba e hoje em dia ele é um dos maiores da cena pop, né, coisa de doido, né, e ele evoluiu pra caramba né, tipo, não só como pessoa, mas tipo a voz dele evoluiu pra caramba e hoje, esse álbum dele esse último álbum dele é tipo top, questão de arranjo, de melodia de harmonia, meu top demais, pra quem entende dessa parte mais de produção adora esse álbum porque é muito bem feito um pop muito bem feito show de bola Justin Bieber, Pitches o que vocês acharam dessa análise? falei demais? depois dá um toque aí nos comentários e vou ver se eu faço mais vídeos do Justin aqui no canal fechou? mais uma vez, se vocês querem aprender algumas dessas músicas desse álbum novo tem aqui numa playlist só dele aqui no canal então depois dá uma procurada aí que com certeza você vai aprender a tocar essas músicas fechou? é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo é nóis